Olha gente, se eu for falar Sebastião Aventura, talvez você não vai conhecer, mas se eu for falar do seu tatá do Bramil, o Bramil tem 48 anos, dos 48, 43 anos, se eu não me engano, seu tatá faz parte dessa família maravilhosa, que é supermercado maravilhoso gigante que você está conhecendo, aliás, não tem só em Friburgo, não tem muitas unidades espalhadas por esse estado do Rio todo, é um supermercado maravilhoso, local maravilhoso para você fazer a sua compra, não é seu tatá? Com certeza, Sebastião Aventura, ninguém conhece? Não, ninguém conhece, nem eu, até eu esqueço meu nome, nós somos aqui, graças a Deus, no Friburgo, mais um dia, mais uma vez, 48 anos, eu faço parte dos 43, né, somando o 43 de Bramil, que já me compraram de portrilha fechada, né, que seriam 45, mas dois anos eu trabalhava no IP, a qual eles compraram, e 43 direto de Bramil, carteira assinada. Hoje estamos aqui lutando aí, somos 22 lojas, com tendência já, ficou para 24 lojas ainda esse ano, eu acredito, e para o ano em Friburgo, quem sabe mais uma, estamos caminhando para 2018, mais uma loja, ou duas em Nova Friburgo, estamos negociando terreno já, então a coisa está caminhando bem, graças a Deus, Deus está nos ajudando, vocês estão nos ajudando, os clientes estão nos ajudando, e nós estamos caminhando para melhor. Olha que maravilha, e agora já está, a gente está no inverno, e o seu Tatar tem muitos produtos de época também, né? Tem muitos produtos de época, as pessoas, nós estamos aqui em frente para uma banca de queijos e vinhos, né, esse tempo as pessoas guardam um vinho, um queijinho, legumes, o pessoal gosta muito dessa época, você vê um oipim, um inhame, ou assim, muito dessa época, né? E nós estamos nessa época curtindo aí essas maravilhas de produtos que são adequados bem com a época. E eu acho que nós sempre queremos administrar bem os nossos alimentos, porque é disso que nós somos o que comemos. Temos uma linha de produtos mil muito bons, com preço muito bom, eu sempre digo que nem tudo que é mais caro é melhor, e nem tudo que é mais barato custa menos. As nossas linhas de produtos mil são muito boas, estão vendendo muito, temos quase 500 produtos, né, linha de produtos que estão embalados por nós, fabricados por nós, e estamos lutando aí, com certeza, com muito sucesso. Com certeza, você vai encontrar o produto que você precisa, você está vendo as amplas instalações, você está vendo a facilidade, inclusive, se eu tratar uma preocupação com o estacionamento, com o bem-estar do cliente. Da segurança ao cliente, da tranquilidade ao cliente, né, da vida ao cliente, sem sentir como se estivesse em sua própria casa. Eu sempre digo aos meus colegas de trabalho, os ricos se tratam muito bem, e aos pobres melhor ainda, porque aqui não tem rico, aqui não tem pobre, aqui não tem preto, não tem branco, não tem lésbica, não tem gay, não tem ninguém, aqui tem seres humanos, nós lidamos com gente, gente é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, por isso aqui dentro entra pessoas, gente, família, filho de família, mãe de família, irmão de família, então por isso nós amamos as pessoas, gostamos de gente, então é o que eu digo, rico trata muito bem, ao pobre melhor ainda. Tá, e o supermercado Bramil é assim, você está dando um passeio para a loja, conhecendo realmente a estrutura, e uma coisa interessante, todo mundo que passa por aqui, até mesmo quando a gente está gravando, faz questão de dar um aceno, faz questão de ver o seu tatá, que está sempre presente, não só junto ao povo que compra aqui, mas também junto aos funcionários, aliás, o pessoal costuma chamar o seu até de paizão, né? É, chama sim, a gente faz o que pode, eu não faço tudo o que eu gostaria de fazer, não, faço o que eu posso fazer, se eu fosse fazer o que eu gostaria de fazer, você faria muito mais, mas eu acho o seguinte, eu sempre digo, gostou? Fala com o seu vizinho, não gostou? Fala comigo. Tá aí, supermercado Bramil, atendendo você com qualidade, com carinho, há muitos anos, há 48 anos, dos quais 43, seu tatá já faz parte, como ele diz, 45, né, seu tatá? 45, no total, trabalho com essa área de supermercado, com muita honra. Muita honra, sabe muito dessa área, e você vem conferir e comprar endereço, seu tatá. Júlio Antônio Tuller, número 83, telefone para contato, 25, 25, 10, 50. E nós estamos aqui à disposição, 24 horas, para servi-lo melhor. Tá aí, supermercado Bramil, à sua disposição, aqui no Centrão de Alaria, em breve, com mais duas lojas, se Deus quiser, aqui em Nova Friburgo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.